Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender Sempre acredita que um sonho é possível Uma tá na padaria, mano, é imbatível Nunca que eu vou chegar O rap não é uma fraude Chego tipo um ala útil Minha rima agora vai na vibe desse som Minha rima é o tom Um salve para Guarulhos, Matriz também é o tom Chego pro Grajaú E a gente não é V-gays Sempre Grajaú-ex, meu mano Nunca Grajaú-ex E a gente vai fazendo a rima na sessão Mostrando o ritão Agora minha rima incendeia Salve, batalha da Barra Funda Ganhei a vaga lá e representei também aqui O time Aldeia E bem assim a gente vai fazendo na improvisação O rap é seleto, essa é a seleção Sem Wagner, sem vai viver Mano, minha rima agora não é love Mas rima igual Wagner Chega Tito na sessão Sem dar dó, sem trocadilho forçado Meu truta aqui não é o Tito da Z.O. Tito da Z.O. E a gente chega na sessão Mostrando então chega meu truta na improvisação É sempre acreditar que o sonho é possível Vem um menor de favela avançando o seu nível Ou seja, né moleque conquistando outros horizontes Eu sei que eu quero ser melhor do que eu fui ontem Essa que a ideia né, truta assim que vem Eu disse né, tios em crescer sem desmerecer ninguém Eu sei que a fita é essa e sem tabu Eu vim representando os quebrada do Grajaú O mais independente, chapá Eu falo aqui na verdade Que o rap é o rap Não importa a sua localidade Ou seja, né moleque Pensa aqui nesse momento Que todo mundo unido Agrega no movimento Já era né moleque Minha postura É o que eu falo pra chegar E fortalecer essa cultura Ou seja, né moleque Sem pudor Fiquei em segundo lugar Mas tá suave Já me sinto vencedor Ou seja, né moleque Em cima da batida Um vencedor Só por Deus ter dado a respiração E a vida Ou seja, né mano Eu falo isso em uma auto explicação Se hoje você tá vivo Pra Deus toda a gratidão Certo? Tamo junto